Boa noite. Em depoimento, João de Deus nega as acusações e relata ameaças. A defesa pede revogação da prisão do médium. Ele está detido numa penitenciária em Goiás. Polícia Federal recebe denúncias anônimas, mas Cesar Batiste continua foragido da justiça. A PF divulgou possíveis disfarces que podem ser usados pelo terrorista italiano. Presidente eleito participa de inauguração de colégio militar no Rio de Janeiro. E Bolsonaro diz que reserva indígena raposa Serra do Sol será revista. Prefeitura de São Paulo afirma que obras para recuperar viaduto na Marginal Pinheiros devem durar cinco meses. Os custos para reformar o local será de 30 milhões de reais. Embraer e Boeing fecham termos de parceria, mas acordo entre as empresas ainda depende de aprovação do governo federal. E você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. Defesa entra com o pedido de habeas corpus para João de Deus. Os advogados avaliam ainda pedir a prisão domiciliar para o médium. Ele passou a noite com outros três presos em uma cela de 16 metros quadrados em Goiânia. João de Deus era considerado foragido na última quarta-feira, quando se escondeu na fazenda de um amigo nos arredores de Abadiânia. A jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, mostrou o momento em que o médium se entregou por volta das quatro da tarde de domingo, em uma estrada de terra na zona rural da cidade. Na hora que eu fiquei sabendo, eu me entrego à justiça divina e à justiça da terra que eu prometi. E estou indo agora para me entregar o que eu fiquei sabendo pelo meu advogado, que está aqui presente, o doutor Toron. Na delegacia da capital, o médium foi ouvido por cerca de três horas. Apresentou versões específicas para cada um dos casos ouvidos pela força-tarefa do Ministério Público de Goiás até agora. E negou todas as acusações de abuso sexual. Depois, foi transferido para a ala especial do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana. Ele está em uma cela especial de 16 metros quadrados com outros três presos. O espaço tem camas individuais e um chuveiro. Nos próximos 30 dias, o médium só poderá receber visitas de seus advogados. Em seu depoimento, João de Deus disse que os atendimentos privados só aconteciam quando solicitados pelas pacientes e que nunca trancava a porta da sala. Isso só acontecia, segundo ele, quando quem estava sendo atendido o fazia. João de Deus também detalhou que a sala possui janelas que permitem a visão de quem está do lado de fora. João de Deus também negou que tenha movimentado 35 milhões de reais assim que ele descobriu que estava sendo investigado. A defesa diz que o dinheiro, fruto de aplicações do médium, foi apenas transferido de uma conta para outra e que a fortuna jamais teve como objetivo dar suporte para uma eventual fuga. O Ministério Público já registrou mais de 300 denúncias de mulheres que se sentiram abusadas por João de Deus. Apesar do médium negar as acusações, a polícia afirma que os relatos são bem contundentes. Até o meio-dia de hoje, 15 mulheres já tinham sido ouvidas. Os advogados defendem a prisão domiciliar do acusado. Os argumentos seriam a idade avançada do médium, 76 anos, e o fato dele ter a saúde debilitada. João de Deus deve ser ouvido novamente pela polícia de Goiás ainda esta semana. Polícia Federal recebe denúncias anônimas, mas o italiano Cesare Battisti continua foragido da justiça. A PF divulgou possíveis disfarces que podem ser usados por ele. As buscas pelo italiano são realizadas desde a madrugada de sexta-feira, horas depois do ministro Luiz Fux, do Supremo, decretar a prisão imediata. A Polícia Federal criou 20 possibilidades de disfarces que possam ser usadas para confundir policiais e testemunhas. Há variações com barba, apenas bigode ou cavanhaque. Há ainda uma sugestão de cabelo raspado. A PF reproduziu aparências com acessórios, como óculos de grau e de sol, com boné ou chapéu. A defesa dele entrou com recurso no STF contra a prisão, mas ainda não há previsão se e de quando o caso vai ser analisado. Na sexta-feira, o presidente Michel Temer assinou o decreto de extradição do terrorista italiano. Enquanto isso, a Polícia Federal pede informações à população. Cesare Battisti foi visto pela última vez há cerca de 15 dias em Cananeia, no litoral sul paulista. Na época, a situação dele estava regular. Na Itália, ele é condenado à prisão perpétua por quatro assassinatos cometidos na década de 70. Quem tiver informações deve ligar para o número 61, que é o prefixo de Brasília, 2024-91-80. Os detalhes estão em pf.gov.br. Um incêndio de grandes proporções atingiu a refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro. Segundo os bombeiros, o fogo começou por volta da 1h30 da tarde. Moradores do entorno deixaram suas casas preventivamente. De acordo com a refinaria, o incêndio teve início em um dos caminhões que fazia descarga de combustíveis na área que fica no interior da unidade e logo se alastrou para outros veículos. Segundo a empresa, ninguém ficou ferido. Os bombeiros atuaram na área das chamas mais altas para fazer o resfriamento com espuma e água. O incêndio foi controlado cerca de duas horas depois. Voltando aqui para São Paulo, a prefeitura disse que a obra no viaduto que cedeu na marginal do Rio Pinheiros vai custar 30 milhões de reais e só vai ficar pronta em maio do ano que vem. Quem circula pela região vai precisar de mais cinco meses de paciência. A promessa da prefeitura é de que o viaduto que cedeu há cerca de um mês volte a ser utilizado pelos motoristas a partir da segunda quinzena de maio do ano que vem. A elevação da estrutura com macacos hidráulicos possibilitou a reforma que será feita a partir de agora em dois pilares de apoio, na viga que se rompeu e no asfalto. O secretário municipal de obras, Vitor Ali, disse que os técnicos já sabem que o que aconteceu na via não tem uma única causa. Depois que colocamos o viaduto no lugar, a gente percebeu que houve um encurtamento excêntrico, não igual, não simétrico do tabuleiro. Então, num dos lados a gente tem um encurtamento maior do que o outro. Nós tivemos também ali naquele ponto é onde se dá a maior tensão em termos de impacto. Então, para os leigos é aquele tum-tum da junta. Você teve um problema do aparelho de apoio que não funcionou como ele foi projetado. Então, é a somatória mais um defeito oculto que faz com que a estrutura venha a colapso. A recuperação do viaduto vai custar 30 milhões de reais, dinheiro que já está disponível nos cofres do município. O valor e o tempo de execução pesaram na decisão sobre o modelo de obra que a prefeitura decidiu adotar. Se fosse preciso demolir o viaduto e recomeçar a construção do zero, a estimativa é que isso custaria 70 milhões de reais e poderia levar mais de dois anos para terminar. A escolha da remediação é mais barata, mais rápida, mas é importante também esclarecer que não há nenhum comprometimento do ponto de vista da segurança para o usuário. Não estamos escolhendo uma alternativa que para o usuário é menos segura. Não há nenhum risco extra por conta da escolha da remediação. A prefeitura abriu o edital para a realização de laudos sobre a situação de 33 viadutos e pontes da cidade ao custo de 11 milhões de reais. Mas a ideia é que os trabalhos se estendam a todos os 185 pontos. O valor é bem maior que o que foi investido nos últimos anos nesta área. Dados obtidos com exclusividade pelo Jornal da Gazeta via lei de acesso à informação mostram que em 2017 a administração municipal gastou um milhão e meio de reais em uma obra emergencial e em um escoramento de passarela. Em 2018, apesar de um orçamento de 44 milhões e 700 mil reais, foram investidos apenas 4 milhões e 600 mil reais em dois projetos de recuperação estrutural de passarelas, duas obras emergenciais e 20 manutenções. No caso do viaduto da Marginal, os gastos feitos pela cidade podem ser ressarcidos no futuro. Há anos, Estado e Município discutem se a via é de responsabilidade do Departamento de Estradas e Rodagens, o DER. Vamos deixar a questão jurídica se sobrepor à questão técnica e à questão da agilidade que é necessária no momento. Se depois isso vai ser ajuizado, se depois vai ser feito o entendimento, enfim, isso é uma questão a ser resolvida no momento apropriado. Foi extraditado para o Brasil um chefe do tráfico de drogas do Rio de Janeiro. Ele foi preso no Paraguai. O traficante Carlos Eduardo Salles Cardoso, conhecido como Capilé, foi preso em Assunção no sábado. A ação contou com participação da Polícia Federal Brasileira. Ele é considerado o chefe do tráfico na favela de Acari, na zona norte do Rio de Janeiro. Capilé tem 35 anos e tinha ordem de prisão no Brasil por tráfico de drogas e homicídio. Ele foi preso em uma casa de alto padrão em um bairro residencial na capital paraguaia. Os investigadores afirmaram que o traficante foi para o Paraguai para coordenar de perto os contratos para a compra de armas e drogas para o Rio. No imóvel foram encontrados 86 relógios de luxo, além de 3 mil reais em dinheiro e 11 mil e 800 dólares. E pelo menos três homens foram presos na zona norte de São Paulo, suspeitos de participação na facção criminosa Primeiro Comando da Capital. Segundo a Polícia Civil, sete traficantes foram alvos de mandados de prisão e nove de busca e apreensão na favela Boi Malhado, na região da Vila Nova Cachoeirinha. O local é conhecido como Rota Caipira, que seria responsável pelo tráfico de drogas entre o Paraguai e o Brasil por estradas rurais. De acordo com os investigadores, três pontos de droga dentro da favela movimentam mais de um milhão de reais por mês para o PCC. E só neste fim de semana, a Polícia Federal apreendeu cerca de 50 quilos de cocaína no aeroporto de Guarulhos. Ao todo, em diversas operações, dentro do aeroporto internacional, oito pessoas foram presas. Os passageiros tentavam embarcar com as drogas em voos nacionais e internacionais. Os entorpecentes estavam escondidos em malas, em garrafas e até em sacos de café. De acordo com a Polícia Federal, só neste ano, mais de 240 pessoas foram presas por tráfico em Guarulhos. Dentre os presos, 50% são mulheres. Em outubro, foram incinerados mais de 800 quilos de drogas. Segundo a PF, a carga era composta por cocaína, maconha, rachixe, êxtase e anfetaminas. Mais de 100 inquéritos policiais foram abertos. E daqui a pouco, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o fim do Ministério do Trabalho. Recebemos José Pastore, presidente do Conselho das Relações do Trabalho da Fê Comércio. Jair Bolsonaro, do PSL, participa de inauguração de Colégio Militar no Rio de Janeiro e diz que Reserva Indígena Raposa Serra do Sol será revista. A escola fica em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e leva o nome do pai do presidente eleito, Percy Geraldo Bolsonaro. Ele agradeceu a homenagem e afirmou que os colégios militares estão à frente em qualidade das demais escolas brasileiras. Depois da cerimônia, Bolsonaro confirmou que a demarcação da Reserva Indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, será revista em seu governo. De acordo com ele, sua equipe de transição prepara um decreto nesse sentido. A reserva tem 1 milhão e 700 mil hectares. É uma das maiores terras indígenas do país. O local foi alvo de uma dura disputa judicial entre o governo estadual, a União e produtores de arroz. Em 2009, o STF deu a palavra final a favor da demarcação. Durante toda a campanha eleitoral, Bolsonaro já havia afirmado que em seu governo não seriam demarcadas novas terras. Segundo ele, o índio deve ser inserido na sociedade. E na quarta-feira, Bolsonaro deve embarcar para Brasília. No mesmo dia, o presidente eleito fará a primeira reunião ministerial, com sua equipe completa. Todos os 22 ministros já indicados deverão estar presentes. Bolsonaro deve passar o Natal com sua família em sua casa no Rio de Janeiro. Ainda não se sabe quando ele volta para a capital federal para a posse, no dia 1º de janeiro. O ex-assessor do senador eleito, Flávio Bolsonaro, do PSL, é dono de dois imóveis simples na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O nome dele apareceu em relatório do COAF por movimentação atípica de 1 milhão e 200 mil reais. Segundo a reportagem da Globo News, o primeiro imóvel foi comprado em 1999. O apartamento de 65 metros quadrados é avaliado em um pouco mais de 200 mil reais. O segundo imóvel, ainda na planta, foi adquirido em julho de 2018 e custa a partir de 280 mil reais. Não há registro de imóveis no nome da mulher dele e nem das duas filhas. No dia 11 de dezembro, o jornal O Globo revelou que o ex-assessor do filho do presidente eleito, Fabrício José Carlos de Queiroz, mora em uma casa simples, em Umbeco, na Taquara. Ele foi exonerado do gabinete de Flávio Bolsonaro em outubro deste ano e ganhava mensalmente 23 mil reais. O nome da filha de Queiroz, Natália Melo de Queiroz, também aparece no relatório do COAF. Na semana passada, a reportagem do jornal Folha de São Paulo mostrou que a jovem, que é personal trainer, atuava como preparadora física em horários que devia estar trabalhando no gabinete do então deputado federal Jair Bolsonaro. Ela foi exonerada do cargo em outubro passado. Natália também trabalhou no gabinete de Flávio Bolsonaro. E segundo reportagem do jornal O Estado de São Paulo, divulgada neste fim de semana, ela teria repassado para uma conta do pai mais de 97 mil reais. O valor corresponde a 99% do salário líquido da assessora, que na época seria de pouco mais de 7.500 reais. Ela exerceu a função de setembro de 2007 a dezembro de 2016. Os números foram obtidos na comparação entre os dados do COAF e da Folha Salarial de Servidores da Alerje. Ao se manifestar sobre o caso, o presidente eleito Jair Bolsonaro afirmou que se algo estiver errado, a conta deve ser paga. Nas redes sociais, Flávio Bolsonaro disse que não fez nada errado e que não pode se pronunciar sobre algo que não sabia envolvendo uma ex-funcionária. O ex-assessor e a filha ainda não se pronunciaram sobre o caso. E agora o comentário de José de Souza, direto de Brasília. O Conselho Nacional de Justiça se reúne nesta terça-feira para aprovar resolução sobre o auxílio moradia de 4.377 reais pago mensalmente aos juízes brasileiros. A ideia é restringir esse benefício aos juízes transferidos para outras cidades onde não possuam residência. Seria algo temporário pago mediante apresentação de recibo de aluguel. Essa regulamentação vale como uma espécie de confissão de culpa. Desde 2014, graças a uma decisão liminar do ministro Luiz Fux, do Supremo, o auxílio moradia vinha sendo pago a todos os juízes brasileiros, mesmo os que já têm teto. Por quatro anos, Fux manteve na gaveta a liminar que garantiu a farra. Evitou submeter a encrenca ao plenário da Suprema Corte. De repente, num acerto com Michel Temer, Fux e o presidente do Supremo, Dias Toffoli, trocaram o auxílio moradia por um reajuste salarial que elevou seus próprios salários para mais de R$ 39 mil por mês, com direito a um efeito cascata que custará R$ 4 bilhões ao ano. Fux caçou sua liminar sem que o Supremo julgasse a imoralidade. É nesse contexto que o CNJ, sob a presidência de Toffoli, deve moralizar a coisa. Fará isso depois que muita gente com boa fama e belas residências achou normal embolsar o bolsa-teto. Foi assim com Sérgio Moro, quando era juiz. Marcelo Bretas, que cuida da Lava Jato no Rio, recebe o benefício em duplicidade com sua mulher, que também é juíza. O desembargador Manoel Pereira Calças, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, disse o seguinte sobre os R$ 4.377 que lhe caem na conta. Eu acho pouco. Tenho vários imóveis, não um só. Agora, o CNJ dirá que, de janeiro em diante, o mimo não será para todos. O futuro a Deus pertence. A questão é saber quem responderá pela despesa imoral do passado. Boa noite. Em Brasília, o presidente Michel Temer participou hoje da inauguração parcial de um centro de controle de satélites. O Centro de Operações Espaciais Principal vai operar e monitorar satélites que serão lançados pelo Brasil. Os equipamentos vão ser usados para a defesa e também para a internet banda larga, que será oferecida no programa Internet para Todos. A construção do centro custou R$ 200 milhões. A segunda fase da obra ficará pronta apenas em meados do ano que vem. Michel Temer fez a inauguração duas semanas antes do final de seu mandato. Em seu discurso, ele disse que o Centro de Operações Espaciais faz parte de grandes avanços de seu governo, citando também a reforma trabalhista, o teto de gastos e a reforma do ensino médio. Embraer e Boeing chegam em acordo, mas ainda aguardam aval do governo federal. Pelo acordo assinado, a Boeing vai pagar a Embraer R$ 4,2 bilhões por 80% de seu negócio de aviação comercial, cerca de R$ 16 bilhões caso tudo fosse pago hoje. De acordo com o comunicado emitido hoje pela Embraer, falta apenas a anuência do governo brasileiro para que o negócio seja selado. A Embraer foi privatizada em 1994 e agora o governo detém uma Golden Share, uma ação especial que permite vetar qualquer negócio em seu conselho de administração. O acordo entre as duas empresas não prevê, em um primeiro momento, a transferência de operações do Brasil para os Estados Unidos. Pelo entendimento, a Embraer terá poder de veto em decisões sobre o assunto no futuro. A equipe do presidente eleito, Jair Bolsonaro, tem sinalizado que é favorável ao acordo. A semana começou com o dólar comercial oscilando bastante, fechando em leve queda de 0,18%, cotado a R$ 3,89. Já a Bovespa fechou em queda de 0,98%, com 86.583 pontos. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O IBCBR, que é a prévia do PIB do Banco Central, apontou quase estabilidade da economia em outubro, com expansão de apenas 0,02% sobre setembro. Sob outubro do ano passado, a expansão foi de 2,99% e no acumulado de 12 meses, 1,54%. Esses dados apenas confirmam o que já vinha sendo sinalizado por vários indicadores. O IBGE registrou em outubro expansão de 0,1% dos serviços, queda de 0,4% nas vendas do varejo e avanço de apenas 0,2% da produção industrial. Mais do que um retrato do que aconteceu em outubro e a antecipação do PIB oficial do mês, o IBCBR reforça que o crescimento da economia vai ser muito modesto este ano. O mercado, de acordo com o relatório Focus, também divulgado hoje pelo Banco Central, aponta avanço do PIB de 1,3% agora em 2018, mas se espera desempenho bem melhor no ano que vem. A projeção do mercado para o PIB de 2019 subiu para 2,55%, com as expectativas otimistas quanto à gestão da economia no futuro governo. A inflação e os juros baixos são dois fatores que também devem jogar a favor. O mercado prevê inflação de 13,71% este ano e de 4,07% no ano que vem, nos dois casos abaixo do centro da meta, o que pode dar condições para a manutenção dos juros básicos em um patamar mais baixo. Esse é um cenário que vem se desenhando há bastante tempo. O que se espera é que o próximo governo consiga mesmo executar a agenda mais positiva e necessária. A reforma da Previdência, tida como prioritária para o ajuste fiscal e a retomada do crescimento, ainda não tem proposta definida e pode enfrentar resistências no Congresso e dentro do próprio governo. Se não vier de uma forma satisfatória, que estabeleça confiança na evolução das contas públicas, a expansão esperada da economia pode virar frustração. Por isso, o governo deve lidar muito bem com essa questão, sendo que tem toda uma agenda paralela a ser executada para garantir mais investimentos, especialmente na infraestrutura, com redução de custos para as empresas, assegurando maior competitividade e condições de contratação, o que também passa por alguma revisão da carga tributária. Contudo, caminhando dentro do previsto, a economia só deve retornar ao nível de atividade que estava antes da crise, lá para 2020 ou 2021. Por isso, não pode haver vacilos ou atrasos na agenda. E o mercado de trabalho vai no embalo desse processo. A queda do desemprego também é fundamental para um avanço mais vigoroso da economia. Uma boa noite. A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou hoje que pretende realizar a votação do Brexit no Parlamento na semana de 14 de janeiro. A votação deveria ter ocorrido na terça-feira passada, mas foi suspensa pela própria May, pois a proposta seria derrotada. Aliás, Theresa May está sob grande pressão. Nem mesmo seus próprios aliados do Partido Conservador concordam com o documento que elenca todas as diretrizes da saída do Reino Unido da União Europeia. Para os britânicos, a proposta faz muitas concessões ao bloco. Sendo assim, muitos alegam que não será uma boa ideia a saída do Reino Unido. O ex-premier Tony Blair sugeriu um novo referendo caso o governo e o parlamento não cheguem a um consenso. Theresa May considerou a fala de Blair um insulto. A União Europeia disse que não vai mais rediscutir as propostas. Independentemente do documento ser aprovado ou não, a saída do Reino Unido da União Europeia vai acontecer oficialmente no dia 29 de março de 2019. E veja a seguir, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o fim do Ministério do Trabalho. Até já! Essas festas de fim de ano são uma maravilha, não? O problema é que a gente come mais do que deveria. Ai, ai, ai. E é por isso que a Carolina Santos vem conversar comigo nessa segunda, você vai ficar sabendo também, porque ela vai mostrar como manter a dieta nessa época. Curta os clássicos do reggae na voz de Kino, da banda Big Mountain. Eu ainda bato um papo com a deputada estadual eleita com o maior número de votos da história do nosso país, aqui em São Paulo, que é a Janaína Pascoal. Então vem que eu estou te esperando. Todo o seu. Segunda, 10 da noite. Nós somos um povo trabalhador. Isso é fato. É fato também que a gente quer crescer, se desenvolver. É fato que temos fé na vida. Temos força, raça, gana. Quando a gente olha no olho, não é fake. E quando a gente acredita que pode fazer um ano melhor, isso vira fato. Banco do Brasil. Mais que digital, fato. E Makeup Hair apresenta Cabelos Espetaculares. Seu problema é queda de cabelo? Você precisa de Makeup Hair. Makeup Hair ajuda seus cabelos a ficarem fortes e com mais volume. Saiba mais em cabelosespetaculares.com.br Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta são situações que atrapalham seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia. Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos, além de atendimento humanizado. Hospital Paulista. Especialista em ouvido, nariz e garganta. Tchau, tchau. 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 Pra você, pra você é o que a gente faz. Na Gazeta a gente quer mais. Felicidade e paz. Pra você, pra você é um ano de mais. Na Gazeta a gente quer mais Felicidade e paz Pra você, pra você é um ano demais Na Gazeta a gente quer mais Felicidade e paz Tá afim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou! Bem-vindo ao Universo Casper Um lugar certo pra você pensar, criar e questionar Na Casper, razão e emoção se unem pra fazer diferente Fazer melhor E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui Faculdade Casper Líbero Paixão por comunicação Imecap Hair apresenta cabelos espetaculares Queda de cabelo? Ninguém merece Milhões de pessoas já comprovaram Imecap Hair ajuda a evitar a queda e a dar mais brilho para o seu cabelo Saiba mais em cabelosespetaculares.com.br A melhor festa do Réveillon é aqui na TV Gazeta Vamos receber 2019 com muita alegria E com convidados muito especiais Dá só uma olhada Vem comemorar a virada com a gente E começar o novo ano em grande estilo Festa 2019 Dia 31 A partir das 10 da noite Hoje no CT do Corinthians começou uma nova era Com o retorno de Carilli à frente do Timão Aqui no Parque São Jorge o técnico Fábio Carilli já iniciou os trabalhos Realizando a temporada 2019 Juntamente com toda a diretoria corintiana Irão ocorrer reuniões diárias até a próxima quinta-feira Avaliação de jogadores que serão contratados E emprestados Tudo isso está na pauta da diretoria corintiana A gente já vem conversando a distância desde o meu anúncio Mas agora o primeiro passo é isso De buscar jogadores com perfil do Corinthians Para que a gente possa fazer um elenco bem equilibrado e bem fortalecido Até o momento cinco jogadores foram contratados O Michel Macedo, o Gustavo Silva O atacante André Luiz que veio da Ponte Preta O Richard, jogador que chega do Fluminense E ainda o Ramiro, atleta que foi contratado Junto ao Grêmio de Porto Alegre Um pedido do Fábio Carilli Mas dois atletas podem fechar com o Corinthians A qualquer momento O atacante Luan, do Atlético Mineiro Que seria envolvido numa troca Com o Cleisson E ainda o Sornossa, meia que também Está no Fluminense do Rio de Janeiro Carilli e toda a diretoria do Corinthians Estão com esperanças de contar Com mais jogadores para o ataque Diego Tardelli É o sonho da diretoria Mas até o momento certo mesmo É o retorno de Gustavo Artilheiro Da Série B No Campeonato Brasileiro Carilli já conversou com o atacante Roger Disse que pretende contar com o jogador Para o ano de 2019 Do Parque São Jorge Adriano Dolph Para a TV Gazeta E agora vamos ao comentário de esporte Com o Celso Cardoso Carilli está de volta ao Corinthians Recebido com status de ídolo pela torcida Muitos o veem como um salvador da pátria Não é para menos Os últimos dois treinadores Que passaram pelo Parque São Jorge Não deixaram saudades Os Malós teve aproveitamento perto dos 40% E Javentura Pouco acima de 30% Campanha de time rebaixável E só não caiu no Campeonato Brasileiro Para a segunda divisão Justamente por causa do bom começo de temporada Subcomando de Carilli Mais que isso Carilli em um ano e cinco meses Conquistou três títulos de cinco possíveis O bicampeonato paulista Sendo o último sobre o Palmeiras Na casa do rival E um brasileiro com todos os méritos Em tempos nos quais Poucos acreditavam na capacidade corintiana Quando ele assumiu o cargo de treinador Muitos viam o time comandado por ele Como a quarta força Atrás de Santos, São Paulo e Palmeiras Sob a gestão Carilli entretanto O Corinthians ganhou corpo, respeito e prestígio Por isso hoje ele é agraciado pela fiel torcida Mas seria ele mesmo o salvador da pátria? Embora comande com mãos firmes Só o respeito adquirido não é o suficiente Ele precisa de jogadores capazes de executar em campo Com qualidade Aquilo que ele desenha taticamente A diretoria do clube promete ir atrás dos reforços Que a equipe precisa Já trouxe o ótimo Ramiro do Grêmio Está perto de anunciar um meia-equatoriano Sornoça do Fluminense Também muito bom E corre atrás de um atacante Como disse aí na reportagem O Tardelli Falta um camisa 9 de peso A ausência é sentida desde que Jô Foi negociado com o futebol japonês no final do ano passado Uma vez reforçando como espera O Corinthians pode definitivamente voltar ao caminho das vitórias Boa noite Agora vamos falar do tempo Parece que já estamos no verão Mas entramos hoje na última semana da primavera A estação mais quente começa oficialmente Na próxima sexta-feira dia 21 E hoje foi mais um dia ensolarado Com calorão de 34 graus Na cidade de São Paulo Aliás Foi a tarde mais quente do ano até agora Então vamos ver com Tassia Sena Como ficam os próximos dias A última semana da primavera vai se despedindo do Brasil Numa mistura da atual com a próxima estação Para grande parte do país Os meteorologistas prometem um começo de semana com tempo firme Manhãs e tardes ensolaradas E previsão de chuva no fim dos dias Aliás amanhã a terça-feira deve ser chuvosa Principalmente no Rio Grande do Sul E em algumas regiões do norte Vamos ver mais detalhes Em Porto Alegre Apesar do calor de 27 graus Amanhã deve chover bastante de novo Em Manaus as pancadas ganham força E podem cair acompanhadas de muitos raios Faz 30 graus Ainda na região norte esquenta até os 31 e chove fraco em Boa Vista Tempo firme mesmo só no interior do país Dia ensolarado com poucas nuvens em Brasília Onde a máxima fica em 31 graus No estado de São Paulo Os próximos dias permanecem parecidos com esta segunda-feira Ou seja, faz calor E o tempo abafado possibilita pancadas de chuva já à tarde No oeste a água deve cair de forma mais isolada Faz 36 graus em Botuporanga Mas ao norte também chove pouco Máximas de 32 em Franca Só para o litoral é que há condições de chuva mais forte Porém sem transtornos Faz 34 em Caraguá No ABC Paulista há previsão de temporais no fim da tarde de amanhã A mesma possibilidade, aliás, para a capital A chuva vem forte e os especialistas alertam para o risco de alagamento Máxima de 33 E se já está difícil dormir por causa do calor na madrugada Olha, deve continuar assim, viu? Mínimas quentes de 22 na quarta e de até 23 na quinta-feira Durante os dias o sol brilha forte e mantém o calorão Máximas de 34 na quarta e de 32 na quinta-feira E nos dois dias chove pouco O fim do Ministério do Trabalho é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli A conversa foi gravada na última sexta-feira Para falar sobre o fim do Ministério do Trabalho no Brasil Eu entrevisto José Pastore Professor titular aposentado da Faculdade de Economia e Administração da USP E é também presidente do Conselho das Relações do Trabalho da Fê Comércio São Paulo Professor, muito obrigada por estar aqui no momento de grande expectativa De muita incerteza Novo governo Um quadro que o Brasil já viveu várias vezes Bolsonaro já havia anunciado que pretendia redução dos ministérios Já compôs um ministério de 22 com 22 figuras Diminuiu de 29 para 22 Verdade que não são os 15 que ele pretendia Mas já houve uma redução E há alguns aspectos polêmicos Dentre eles a questão da extinção do Ministério do Trabalho do Brasil Que foi anunciado por Onyx Lorenzoni como certo E isso vai acontecer Eu quero saber se essa decisão gera incerteza Sobre o futuro do direito do trabalho no Brasil Bem, Maria Lídia O Ministério do Trabalho tem muitas funções Muitas Eu não sei ainda exatamente para onde vai cada uma dessas funções O Ministério do Trabalho cuida, por exemplo, de aprendizagem Cuida da carteira de trabalho E muitos dizem que podia ser transformada num cartão eletrônico É verdade Ele cuida, por exemplo, do registro de estrangeiros Que pretendem trabalhar aqui Precisam de uma autorização Ele cuida de uma área muito importante Que é a fiscalização do trabalho E dentro da fiscalização Uma área que ainda é mais importante do que qualquer outra Que é a fiscalização da saúde e segurança do trabalhador Questão da saúde Então há muitas funções E tem programas de emprego também Ele administra dois fundos importantes O fundo de garantia O fundo de amparo ao trabalhador Ainda não se tem notícia exatamente para onde vai cada uma dessas funções Parece que o registro de sindicatos vai para o Ministério da Justiça O que me parece apropriado Ele pode fazer isso Parece também que a questão de fundo de garantia e fundo de amparo ao trabalhador Vão para o Ministério da Economia Sim Também é apropriado Porque eles podem gerir esses fundos de uma maneira eficiente Parece que geração de emprego também vai para o Ministério da Economia Que também está apropriado Porque o Ministério do Trabalho hoje Que tem a responsabilidade de gerar emprego Ele não tem os instrumentos que geram emprego Como é, por exemplo, estimular o investimento Estimular o crescimento econômico Agora, as outras funções ainda precisam ser definidas Para a gente poder ter uma avaliação completa Mas professor, tem alguma coisa ainda sobre a instituição que eu gostaria de falar Antes da gente centrar um pouco nessas múltiplas funções A instituição, o Ministério do Trabalho Ele tem o quê? Quase 90 anos O Ministério do Trabalho Ele cumpria a missão de canal de expressão dos trabalhadores? Bem, a parte principal aí é a parte de fiscalização Para poder garantir as proteções dos trabalhadores Sobre regras e direitos trabalhistas? Sobre direitos trabalhistas Sobre normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho Sobre a questão do trabalho escravo Sobre o trabalho infantil Que são diversos aspectos da fiscalização São dois mil e tantos fiscais do trabalho Hoje que cuidam disso E eles fazem isso aqui, esse trabalho Junto com os membros do Ministério Público do Trabalho Que são mais ou menos uns 700 Então vamos dizer, grosso modo Estamos aí com 3 mil pessoas Que cuidam do compliance da legislação trabalhista Isso precisa continuar Pode ir para um Ministério, pode ir para outro Mas isso tem que continuar Porque é por aí que você... Mas cumpria essa finalidade? Eu acho que sim Eu acho que de um modo geral Eu estou colocando assim, como quem questiona Até porque, para muita gente com quem eu já tenho conversado Até entrevistado Tem dito que o Ministério Público do Trabalho foi perdendo relevância E se tornou um palco ali de muita corrupção De muita maracupária De cabide de emprego para interesses políticos, partidários Que houve um desvirtuamento na instituição Das suas finalidades e funções E isso aconteceu Nós sabemos que de fato aconteceu Isso justifica a extinção do Ministério do Trabalho? É claro que só isso não pode justificar O término de toda a estrutura do Ministério do Trabalho Se há corrupção Vamos cuidar da corrupção Não é isso? Vamos eliminar a corrupção A imprensa noticia todo dia Propinas para registro de sindicatos No Ministério do Trabalho Há pouco tempo Até o ministro interino acabou sendo preso Nossa, houve um escândalo Houve um escândalo muito grande Então, isso é conhecido Agora, só isso não é razão Quer dizer, corrija-se Corrija-se e mantém Mas por outro lado Se você mantém o Ministério do Trabalho Sem as garras para poder gerar emprego Sem as ferramentas para gerar emprego Mas é o Ministério do Trabalho Que não tem as ferramentas e as garras Ou é isso Da dificuldade para a geração de emprego É algo que é consequência De política econômica De mandos e desmandos Em outras instituições de governo Também Claro, Maria Lida Emprego é resultado de investimento De crescimento econômico Que isso compete a sociedade como um todo E a vários órgãos do governo Mas digamos Para traçar políticas de emprego Você pode privilegiar certos setores Que tem um potencial maior de gerar emprego Do que outros O Ministério do Trabalho Mesmo que ele decida privilegiar esses setores Ele não tem instrumentos Para poder falar o seguinte Olha O governo através das linhas de crédito Do Banco Nacional Desenvolvimento Econômico Dos vários fundos O governo vai investir mais nesse setor Não tem hoje ou nunca teve? Eu acho que nunca teve Nunca teve Eu trabalhei Foi sempre o Ministério do Trabalho Foi sempre o Ministério do Acessório Em 1979, 1985 Eu trabalhei no Ministério do Trabalho Nós não tínhamos esses instrumentos Basicamente nós tínhamos os instrumentos Da fiscalização Se você pegar os países avançados do mundo Em geral Quem cuida de política de emprego Tem tendentes Para poder exatamente Fazer acontecer E por isso que ele está muito mais ligado Às políticas de emprego Aos Ministérios da Economia Do que propriamente Ao Ministério Cartorial Digamos assim Para registrar sindicato Registrar convenção coletiva Acordo coletivo Fazer estatísticas do trabalho É uma coisa mais burocrática São coisas muito mais da área administrativa Do que propriamente de política econômica Agora, professor Pastore Dá para apontar Um fator desencadente Que acabou Levando a isso Que resultou O Ministério do Trabalho Que esses escândalos Aos quais nós já nos referimos aqui Mostraram Que desvirtuou Que tomou Que tomou outros rumos Que levou a desvio de dinheiro De fat De... Sabe? Coisas muito graves aconteceram Existe... Teve um fator desencadente? Eu tenho a impressão que A conduta das pessoas Está muito ligada À sua formação moral Formação cívica Ao espírito democrático Respeito às leis Eu acho que Quando você coloca pessoas Que não são muito Trabalhadas nesses campos Não foram bem Formadas nesses campos Elas ficam tentadas Porque, veja bem Eu podia dizer para você Olha Na raiz de tudo Está a contribuição sindical Obrigatória Porque ela era obrigatória Sim Como ela era uma contribuição Obrigatória Todo mundo disputava Para fundar um sindicato Para ter essa contribuição Então eu podia dizer para você Isso aqui está na raiz da corrupção Quer dizer, sindicato Que não representava nada Nem ninguém Exatamente Podia dizer isso Mas eu não digo Porque a contribuição Sempre foi obrigatória No passado não existia isso aí Depende das pessoas Depende dos valores Da formação cívica Bom, isso em todas as instituições Em qualquer área Em qualquer área Qualquer setor profissional Em qualquer área Mas é por isso que eu não tenho Uma resposta para você Para dizer O fator desencadente As pessoas Quer dizer, não houve uma circunstância Que predispusesse A distorções que aconteceram Comprovadamente O que havia era uma tentação Contribuição obrigatória Pessoas disputando ali Para criar sindicato Espera um pouco Eu vou passar na frente E vou cobrar alguma coisa Mas essa tentação Mas o colúrio com o Ministério do Trabalho Porque o papel fiscalizatório Era do Ministério do Trabalho Nesse sentido Porque a diplomação dos sindicatos Mas me parece que os grandes escândalos Não são na fiscalização não Mas são na concessão dos registros Sim, e a concessão Quem concede? É uma secretaria específica Do Ministério do Trabalho Dentro do Ministério do Trabalho Que se chama Secretaria de Relações do Trabalho Sei, sei Houve muita distorção Ficou feio Ficou muito feio Bom, mas de qualquer forma Eu não sei Eu sinto um pesar muito grande Eu não sei se é Se isso é saudosismo Por ter incorporado Que o Ministério do Trabalho Foi conquista Sim De ter uma instituição Que cuidasse dos interesses Da produção Da relação do trabalho Empregador-trabalhador E de todas as outras funções Que o senhor já rolou Muitas delas aqui E a fiscalização É isso Das condições do trabalho no país Isso tem que continuar a existir Que não é meio de morte É meio de vida Isso tem que continuar a existir Isso aqui E tem que ser moralizado O máximo possível Para ser eficiente A economia só vai funcionar bem Quando há respeito às leis Sejam elas quais forem Bom, e aí? Essa questão da fiscalização E do combate ao trabalho escravo Que por incrível que pareça No século XXI De repente sai aí a notícia E descobriram Pessoas em condições De trabalho escravo A exploração da mão de obra infantil Quer dizer O Ministério do Trabalho Tinha lá suas comissões De fiscalização Tudo isso Como é que é isso? O senhor tem alguma informação De vai ficar nas mãos de quem é isso? Vai ser da justiça? Da segurança? Essa é a dúvida que eu ainda tenho Ainda tenho Essa aí não sabemos nada E é gravíssimo, né? Ainda é, né? Porque essa é uma função muito importante É imprescindível Alguém tem que desempenhar esse papel É É o papel do compliance É Agora, os sindicatos estão preocupados Estão muito preocupados Com a extinção do Ministério do Trabalho Exatamente A interlocução Sobre a valorização do salário mínimo São as coisas Os direitos trabalhistas De interesse Tanto do trabalhador Como do empregador Existe aí uma ansiedade Tem razão de ser Essa preocupação? Essa ansiedade? Eu acho que essa ansiedade Só pode ser atenuada Quando se souber exatamente Quem vai fazer o que? As funções principais De fiscalização Vão ficar onde? No Ministério da Justiça? No Ministério da Economia? No Ministério dos Direitos Humanos? Para onde que vai tudo isso aqui? Então, precisamos esperar algum tempo aí Para poder saber se essa ansiedade Tem justificativa ou não Bom, o senhor já citou Ministério da Economia Ministério da Justiça E parou aí Em relação As possíveis entidades Que fariam a absorção Das múltiplas funções Do Ministério do Trabalho E Ministério da Cidadania É um deles Que também pode ter Absorver Algumas dessas funções? Pode, porque as funções Não podem ser Deformadas Ou deturpadas Elas tem que ser exercidas De acordo com a lei E a lei será a mesma Tanto no Ministério Quanto no outro Então, essa Obediência à lei Tem que ser Seguida Porque o governo Tem um papel importante Nessa Digamos Regulação E no seu olhar O senhor Assim, tão experiente Nessa questão Das relações Do trabalho O fatiar E distribuir As funções Do Ministério do Trabalho Isso pode implicar Prejuízo Ao trabalhador? Olha, se for realizado Com eficiência Não é muito importante E o que é Quando o senhor fala Eficiência É o que? Eficiência É você Eficiência Eficiência Você No campo Da fiscalização Você atuar De uma maneira Clara Com transparência Ter uma conduta Pedagógica Na primeira visita Você dá uma chance Para aquele infrator Olha, a não ser Que seja uma inflação Muito grave Você tem que corrigir Na segunda visita Você autua Corrige Isso Você pode fazer Em qualquer ministério Mas e esse E fatiar E essa distribuição Isso pode trazer Um comprometimento Para a agilização Dos processos Que são múltiplos E são intrincados Uma coisa está lá Na economia Tem que ir lá Na economia Não, você tem que ir lá Na justiça Não, você tem que ir No ministério da cidadania Isso pode trazer Um processo administrativo Muito emperrado? Bem, quem ficar Com a fiscalização Tem que ficar Com o processo todo Não pode fatiar o processo Então a pessoa Onde que está A fiscalização? Digamos Está no ministério da justiça Tudo bem Lá está o processo completo E ele tem que recorrer ali A agilidade será a mesma Tanto para você No ministério do trabalho Quanto lá Respeitado Esse conjunto Que é o processo O processo tem Suas etapas Tem suas regras Tem sua regulação Isso precisa ser preservado A questão da competitividade Ela é invariavelmente Colocada Naquele Assim Há um consenso Sobre A necessidade urgente Da retomada Do crescimento Da economia Mas sempre Mas sempre aparece A qualificação A barreira Que existe Na questão Da qualificação Do trabalhador brasileiro Para ser absorvido Num mercado De trabalho Competitivo E aí Entra assim Quem que vai fornecer Cursos De requalificação De treinamento Para que o trabalhador brasileiro Possa se enquadrar Num processo Num processo Mais competitivo E mais representativo Bem A competitividade Depende da produtividade E produtividade Depende de vários fatores A qualificação Do trabalhador É um deles Como você citou Mas a qualificação Do empresário É outro também Uma outra coisa Importante Para a produtividade É a tecnologia Que a empresa tem A outra É o modo Que ela se organiza Não é só Então treinamento E qualificação Do trabalhador Não é Então é um conjunto De fatores Que determina A produtividade Pelo que eu entendo O ministério da economia Do futuro ministro Paulo Guedes Está criando Uma secretaria De produtividade E essa secretaria Da produtividade Vai englobar Todos esses aspectos Inclusive A qualificação Do trabalhador Ele passa a ser Um instrumento Da área econômica Porque ali Você tem mais Condições Para poder Atuar Em todos Esses elementos Aqui Por exemplo O sistema S O sistema S Tem um papel importante Na formação Das pessoas Do capital humano As escolas Técnicas Federais Também tem Um papel Importantíssimo Esse secretário Da produtividade Terá que olhar Não é só Para a tecnologia Não é só Para tributo Não é só Para a infraestrutura Mas também A qualificação Do trabalhador Ele terá Uma sobrecarga De trabalho Bastante apreciável Agora A última questão Ainda sobre A representatividade Do trabalhador Através Dos sindicatos Com a extinção Do Ministério Do Trabalho Com uma mexida Profunda Tanto pela reforma Trabalhista Como por esse Para essa distribuição De fatiamento E distribuição Das múltiplas funções Exercidas Pelo Ministério Do Trabalho Sindicatos Brasileiros Sindicatos Brasileiros Tem uma perspectiva De fortalecimento Ou desvaziamento Bem Pelo que eu vi No programa De governo Do presidente eleito Ele quer fazer Uma reforma Sindical E ele quer Tornar os sindicatos Mais concorrenciais Mais competitivos E mais representativos Dos seus filiados Porque hoje O sindicato Eu estou falando hoje Mas eu devia falar Ontem Antes da reforma Trabalhista O sindicato Tinha uma contribuição Sindical compulsória Ele recebia isso E não tinha Nenhuma obrigação De fazer absolutamente nada E recebia isso Como acabou Essa contribuição Para ele sobreviver Ele terá que fazer Alguma coisa Quer dizer Vai ter com a contribuição Do trabalhador Se o trabalhador quiser Se quiser Assim como do lado Da empresa A mesma coisa Então Pelo que eu entendo O presidente eleito Quer fazer um novo regime De mais liberdade sindical Acabando com essa ideia De um sindicato Só por categoria profissional Isso fortalece Ou esvazia o sindicato Isso ao longo do tempo Deve fortalecer De uma maneira Muito expressiva Mas vai passar inicialmente Por um processo De esvaziamento No modelo atual No primeiro momento Sim porque você vai estar Tendo um desfalque Digamos por causa Do término Da obrigatoriedade Da contribuição sindical E até que eles Consigam arranjar Alguma outra forma De sustentação financeira Vai Eu acho que Nos próximos dois Três anos Muitos sindicatos Vão morrer Outros vão se fundir Outros vão se filiar A entidades mais amplas Nós vamos ter Muita mudança nisso Agora Um regime de liberdade Sindical Onde você Abre a concorrência Entre os sindicatos Onde eles tem que Lutar para poder Representar Os seus filiados Tende a fortalecer Os sindicatos Professor Muito obrigada Por seus esclarecimentos Muito importante Nesse momento De mudança Que nós entendamos mais Precisamos de subsídios Para compreensão Muito obrigada Boa noite Obrigada Bom Natal para você E o Jornal da Gazeta Termina aqui A edição de hoje Pode ser vista No site do Jornal da Gazeta Nós voltaremos amanhã Às sete horas Uma boa noite para você E até amanhã Saiba como decorar A mesa do Natal E do Ano Novo No Revista da Cidade Desta Terça Nove e meia da manhã E do Ano Novo